Agora nós vamos já falar ao vivo com a Gabriela Starneck para falar de um acidente que esteve envolvendo o ônibus escolar da Prefeitura, município de Munhoz, Gabriela. Como é que foi isso com crianças dentro, esse susto? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Maxon. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse acidente aconteceu na manhã de hoje, esse ônibus escolar transportava 58 crianças e 4 delas ficaram feridas após esse acidente. A nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Munhoz e foi dito que o motorista relatou que o ônibus teria perdido o freio quando estava indo sentido o bairro Ribeirão Fundo e na tentativa de amortecer o impacto da batida, ele preferiu jogar o veículo no acostamento que acabou batendo então nessas árvores. Dentro do ônibus havia 60 pessoas, eram 58 crianças, além do motorista e de uma monitora. A administração municipal informou que 4 crianças ficaram feridas, 3 delas foram encaminhadas para o hospital de Cambuí e outra foi para o hospital Samuel Libânio aqui em Pouso Alegre. O helicóptero do corpo de bombeiros foi acionado para transportar então uma dessas crianças que de acordo com a Prefeitura sentiu dores no quadril, mas essa medida então de chamar o helicóptero foi mais uma forma de precaução já que não era possível identificar o porquê essa criança estava sentindo dores, mas a Prefeitura publicou nas redes sociais uma nota de esclarecimento afirmando que felizmente nenhuma dessas crianças ficou gravemente ferida explicando que o município tem trabalhado para adquirir novos veículos e prevenir acidentes como esse que aconteceu hoje a gente viu aí nas fotos que a frente do ônibus ficou bem destruída, mas graças a Deus ninguém ficou gravemente ferida essas quatro crianças então só tiveram ferimentos leves e estão bem de acordo com a Prefeitura, Magsson. Menos mal, Gabriela, menos mal. Obrigado pelas informações. Obrigado por assistir.